Quando a gente pensa no estereótipo da pessoa narcisista, no transtorno da personalidade narcisista, a gente lembra de alguém que se acha o centro do universo. Então, alguém que se acha especial, alguém que se vê como prepotente, como autossuficiente, uma pessoa com pensamentos de grandiosidade, tudo isso é muito comum. Mas isso é apenas o que o narcisista compensa, aquilo que ele externaliza. Porque, no fundo, ele é uma pessoa extremamente dependente. Ele depende de alguns elementos externos de validação, ele entra em total desconforto. E nesse vídeo, eu vou compartilhar com você quais são as três principais coisas sem as quais o narcisista simplesmente não vive. E a terceira é a mais impactante, sem a qual o narcisista fica completamente desamparado. A primeira coisa que todo indivíduo com transtorno da personalidade narcisista busca é uma fonte de suprimento emocional. Então, é muito comum que indivíduos que sejam grandiosos, ou até mesmo narcisista oculto, enfim, eles se aproximem de pessoas com autossacrifício. As que são chamadas, no senso comum, de empatas. Então, o indivíduo narcisista vai buscar uma fonte de suprimento, alguém que seja potencialmente subjugada a ele, alguém que aceite se relacionar com ele, mesmo estando insatisfeito ou insatisfeita, para ceder a tudo que ele quiser, alguém que, mesmo não concordando, siga as regras da família dele ou dela, alguém que, mesmo insatisfeito, faça tudo que ele quer ou ela quer para permanecer satisfeito, e assim por diante. O indivíduo narcisista fica muito frustrado e se sente vulnerável quando não tem esse tipo de fonte de suprimento. A segunda coisa que todo narcisista depende é uma outra pessoa que agregue valor à sua autoimagem. Quando ele consegue unir isso àquela pessoa empata, àquela pessoa que tem auto-sacrifício, melhor, ele fica dependente dessa pessoa. Mas, às vezes, ele acaba buscando pessoas distintas. Então, ele tem uma pessoa que seria a empata, a pessoa que tem auto-sacrifício, a pessoa que é subjugada a ele, e ele tem mais uma ou outras pessoas que ele considera pessoas de notoriedade social, pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas extremamente bonitas, bem-sucedidas, pessoas inteligentes, que ele usa para agregar valor à sua autoimagem. Ele até pode ter um certo apreço por elas e tudo, mas ele busca de forma muito estratégica. Ele se relaciona quase vendo essas pessoas como objetos aos quais agregam valor à sua imagem pessoal e profissional, de forma muito superficial mesmo. Então, essa é uma outra característica do narcisista. Ele busca sempre alavancar o seu valor, alavancar a sua imagem pessoal através da imagem, do mérito, do serviço de terceiros. E veja que no mundo corporativo, no mundo profissional, é perfeitamente comum a gente fazer trocas estratégicas e recíprocas, só que a diferença é que a gente faz isso, muitas vezes, de forma saudável. Então, há uma troca justa, há, por exemplo, um investimento recíproco, há um alinhamento genuíno de valores, há um alinhamento genuíno de ideais, e ambos percebem aquela relação como benéfica. A pessoa que é narcisista, ela sempre precisa estar em vantagem. Então, ela sempre vai buscar algum tipo de relação onde ela seja beneficiada sem que ela precise fazer muito, sem que ela precise se doar, sem que ela precise contribuir, sem que ela precise, de fato, fazer algo para agregar valor àquela relação. Por isso, muitas vezes, ele pode acabar até sofrendo um certo descarte e buscar outras fontes de suprimento depois. Mas ele não consegue viver sem pessoas que agreguem valor à sua imagem pessoal e profissional. Por fim, a terceira coisa que todo narcisista se apega muito, sem a qual ele fica realmente desamparado, caso ele não esteja em processo terapêutico, porque no processo terapêutico a gente vai flexibilizando isso, mas uma coisa que o narcisista não consegue viver sem é o seu falso self. Aquela imagem que é quase um delírio, quase uma ilusão que ele cria, aquela projeção distorcida de si próprio, que ele se projeta de forma extremamente grandiosa para que ele consiga mascarar os seus defeitos, as suas falhas, a sua insegurança, a sua defectividade, o seu sentimento de fracasso, de ser um impostor e assim por diante. Então, quando essa máscara, essa camada que ele cria, esse falso self, vai perdendo a capacidade de proteger a sua insegurança, os seus defeitos, as suas falhas, ele começa a entrar em pânico, ele fica extremamente inseguro, fica desamparado, ele sofre, ele entra em depressão, fica melancólico, porque ele precisa criar uma camada artificial para esconder as suas falhas e se projetar para as pessoas como sendo alguém perfeito, sendo alguém puro, alguém altruísta, alguém bondoso, benéfico, gentil, pessoa de beleza acima da média, uma pessoa que seja extremamente competente, perfeita, que não tenha falhas, quando ele começa a deixar transparecer traços de raiva, de egoísmo, de manipulação, defectividade, falhas profissionais e tudo, ele fica em pânico. Então, essa imagem fictícia que ele procura criar é realmente algo, um personagem que ele cria muitas vezes e sem o qual ele não consegue sustentar a sua estabilidade. Mas o processo terapêutico, muitas vezes, ele passa por isso. Por suprir parcialmente, claro, as necessidades emocionais, infelizmente, a gente não consegue suprir devidamente como deveria ter sido na infância, por isso que na terapia do esquema se chama de reparação parental limitada o processo que se faz. Mas quando ele está num processo terapêutico, devidamente vinculado com um terapeuta que conhece técnicas da terapia do esquema e terapia cognitiva, a gente consegue ir suprindo gradativamente necessidades emocionais do indivíduo que tem esse diagnóstico e aí gradativamente ele vai se libertando dessa hipercompensação, dessa necessidade excessiva de agradar, de ser perfeito, de esconder suas falhas. Mas é um processo gradual e necessita passar por cima de muita resistência, que é muito difícil. Realmente, o indivíduo narcisista tenta esconder suas falhas até mesmo no processo terapêutico. Então, assim, é realmente um processo bem complexo, mas no processo terapêutico ele vai se despindo dessas camadas de proteção e vai ficando mais leve também. Vai conseguindo externar a sua vulnerabilidade e aceitando ela de forma mais natural. Mas quando isso acontece de forma espontânea, fora do processo terapêutico e causando o narcisista a sensação de ter perdido o controle, aí realmente, para ele, isso é percebido como uma experiência frustrante, uma experiência traumática. Se você tem alguma curiosidade sobre esses três elementos dos quais o narcisista tem dependência, por favor, deixe aqui nos comentários e se você gostaria de saber algo mais acerca disso, por favor, deixe aqui também que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho